Frescura toda, só no drip Eu sei o que eu faço, o pensamento é só fazer pilim Minha bicha não quis, me chupa todo dia, ela sabe que eu meto a minha dick Só pensa em mim, me importa contigo, eu não vou Eu vou pra cima, fica embaixo, só faço a ser blow É muita pedrada, teu grupo não aguenta, muita frescura, teu grupo congela Eu já sou o Ares, me falta chofela, todo mundo em mim rodado da estrela O olho do Capita, a mãe da minha velha Calma, 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 calma Deixa eu relaxar, toda a arma tá humilde Atrás de bens, atrás de pacas, isso me deixa focado Meus niggas tão lá no top, isso te deixa frustrado Tanto bilho, minha niggas, isso tem incomodado Eu nasci, sou uma estrela, isso tava destinado Escrevi essa rima no zango, por isso essa merda está bem quente Ando com o niggas bem quente, por isso a city só aquece Drip até de drip, tua dama só obedece Ela chupa dick, só pra subir no Mercedes Ela é tipo um insta, os meus passam Ela segue, grupo cheio de bala e suegue, tá sempre no pico Põe de marcas no meu corpo, tenho bicos no meu piso Tipo o ABM, eu sou niggas como estilo Fiquei muito tempo parado, agora já tô revoltado Memo parado, só falando um gajo Tava ocupada, fazemos papel Voltei nessa shit e agora já deu Corto estes niggas, pareço já ardeu Depois decisão, quero ver quem é quem Escura toda, só no drip Não sei o que eu faço, o pensamento é só fazer pilim Minha bicha não quis, me chupa todo dia Ela sabe que eu meto a minha dick Só pensa em mim, me importa contigo Eu não vou, eu vou pra cima Fica embaixo, só pra frente Soap vação Soap vação Legenda Adriana Zanotto